Como derrotar Piton 2 Uma operação entre Rússia e Estados Unidos dá errado que acaba liberando uma Piton de 46 metros numa cidadezinha do interior da Rússia dando pra gente assim vários presuntos mas peraí, esse não é exatamente a história do primeiro filme de Piton? Ué, cara, vocês pediram esse filme no canal então não é minha culpa se os roteiristas são os preguiçosos lazarentes e não pensaram numa história decente Fala gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ednerd o meu nome é Ed e distribuído mais uma vez pelo maravilhoso canal Sci-Fi Piton 2 foi exibido pela primeira vez em 2002 e agora vem a questão será que dá pra derrotar esse filme? fica aqui no vídeo que eu te conto tudo mas antes de eu adentrar no conteúdo já sabe mano, se inscreve no canal cospe bastante ácido no botão do sininho ativando todas as notificações e por favor, metralha esse like porque assistir esses filmes dá muito trabalho e muito cabelo branco pra mim seu joinha é o que paga o meu salário se você não viu antes eu também já trouxe o primeiro vídeo de como derrotar Piton 1 link na descrição assim como a playlist de como vencer onde tem mais de 40 filmes de terror de todos os subgêneros redes sociais também na descrição o filme começa em uma base militar ultra secreta na Rússia uma operação entre americanos e ex-soviéticos tá rolando e eles acabam de localizar uma Piton de 46 metros em uma caverna o que me leva a questionar o porquê deles estarem indo lá xeretar o bicho que tava quieto ele tem toda a razão o comandante americano ainda pergunta aos soldados russos se eles sabem o porquê que ele tinha sido treinado a sua vida toda para abatê-los e eles respondem isso daí sabem o porquê? não senhor você é burro cara que loucura eu acho que esses caras aí faltaram na aula de história como é que esses energúmenos não lembram que o próprio país deles estava em guerra com os estates há 10 anos atrás durante o fim da guerra fria o que eu tô falando aqui realmente não importa nada porque eles vão explorar a caverna e entram no local com metralhadoras AK-47 meia dúzia de gato pingado acho que vai conseguir arrastar uma fera de 46 metros de comprimento que merda não era muito mais fácil eles terem jogado várias granadas com gás pra dopar o bicho e depois arrastá-lo de lá inconsciente no entanto o plano deles é atrair a cobra até o comandante que planeja dar um choque de mais de 500 mil amperes na catiça no entanto um dos soldados é pego pela cobra e já dá pra saber que a produção não deixou um centavo pros efeitos especiais dessa cena o comandante ordena então que eles explodam a área em que o bicho está pra fazer ele sair de lá o que pra mim não faz sentido é que o governo norte-americano pagou 50 milhões de dólares pro governo russo pra poder ter a permissão de levar a cobra viva pros estates por que raios o comandante daria uma ordem pra explodir o covil da fera isso não faz o menor sentido pra resolver esse problema bastava eles terem soltado qualquer fonte de som que atraísse a atenção da cobra nem precisava ter colocado os soldados dentro da caverna eles explodem o bichão e colocam ele pra dormir então o filme mostra os famosos 5 minutos de crédito aquele recurso sacana que os filmes sem história utilizam pra chegar em uma hora e meia de duração somente pra fins de grana chato pra caralho entre os créditos a gente vê várias imagens da cobra atacando pessoas inclusive aparecendo um cruzador imperial de star wars por algum motivo que eu desconheço peraí o filme tá dando spoiler do que vai acontecer? exatamente é então que a gente vê a aeronave do exército americano transportando a cobra ainda na rússia quando uma tempestade se inicia exatamente a mesma porcaria do primeiro filme e o pior disso é que os caras não colocaram combustível suficiente pro avião chegar na base do exército o que que tá acontecendo nesse filme meu deus? não bastando isso um grupo de mercenários russos resolve disparar um tiro de bazuca contra o avião mas olha só os mísseis não são teleguiados ou seja eles não poderiam perseguir a aeronave não importa onde ela estivesse o piloto então decide brincar de desviar de mísseis bastava ele ter subido a altitude e desaparecido entre as nuvens por alguns segundos além disso como é que uma operação militar envolvendo 50 milhões de dólares não conta com pelo menos uma escolta de dois caças exatamente pra evitar que alguém tentasse roubar o pacote não sei o pior de tudo isso é com um oficial americano percebendo que eles poderiam ser derrubados decide explodir a cobra numa jaula que ela tá sendo mantida ele fica 500 anos decidindo se vai explodi-la ou não como ele não toma uma decisão o avião é atingido e eles caem dando mais seis presuntos pra nossa conta porém quando os mercenários estão prestes a colher os spoilers do combate o exército russo aparece e revela que era tudo um plano deles e decidem passar o rodo em geral mata todo morro e o melhor dessa cena é esse soldado no canto fingindo que tá atirando em alguma coisa não tá nem saindo bala da ponta lixo é então que o comandante russo aparece e ele descobre a existência da cobra que pasma e tá numa caixa de 5 metros quadrados mano eles devem ter armazenado a cobra usando as partículas pin do homem-formiga porque é impossível uma cobra de 46 metros caber numa caixinha dessa alguns dias depois a gente conhece o casal Dwight e Nádia eles são contrabandistas atuando na Rússia e são contratados pelo agora agente da CIA Greg Larson pra tirar pitom da base militar em segredo Dwight era um ex-jogador de beisebol profissional nos Estados Unidos que foge pra Rússia depois de acertar acidentalmente um torcedor na cara e é hilária ele molhando a linguinha pra jogar as coisas na galera o casal topa a missão e eles se encontram mais tarde pra bolar o plano no entanto o diretor achou que seria interessante colocar o ator William Zabka andando em câmera lenta com sobretudo e óculos escuros sem motivo nenhum ainda mais sendo acompanhado pelo Link Park atrás dele eu tenho com a certeza que esse diretor quer imitar a Matrix no meio dessa pataquada a cobra se solta na base russa e come todo mundo na minha humilde opinião os efeitos especiais do bicho estão bem melhores do que do primeiro filme mais ou menos chegando na área Greg e companhia invadem a base russa mesmo sabendo que provavelmente tinha uma cobra lá dentro a base tá abandonada e qualquer pessoa perceberia que iria dar ruim nesse momento eles poderiam ter usado um veículo remotamente controlado com uma câmera acoplada isso é muito comum no resgate de reféns e desarmamento de explosivos dessa forma eles não teriam que arriscar o pescoço e poderiam localizar a cobra sem maiores dificuldades no entanto um dos caras da banda que mais parece o Nico Bellic de GTA 4 invade o bunker mesmo depois de Greg ter avisado pra ele não fazer isso sozinho é óbvio que a cobra estaria lá e Nico Bellic usa seu lança-granada pra se defender mas atinge um barril de gás mandando ele seu parceiro pelos ares sem surpresa nenhuma pra gente a cobra sobrevive e ataca mais um membro do pelotão nesse momento Duarte sua mulher e o ajudante figurante deveriam ter ido embora de lá mesmo depois de ver os pneus do caminhão derretidos por astro mas não eles dizem que por algum motivo não podem fazer isso bastava eles terem saído da base a pé e nunca ter olhado pra trás todo mundo decide entrar na base e eles não levam porcaria nenhuma não tem arma de tranquilizante não tem explosivo caso eles precisassem abrir uma passagem não levam nenhum Doritos pra passar a larica caracas chegando lá a cobra vai pra cima deles e o grupo consegue entrar numa câmara através de uma porta de metal que os cornos deveriam ter fechado depois de passar mas não eles deixam a porta escancarada pra cobra não ficar triste sozinha do outro lado você parece burro o ajudante figurante de Duarte toma um yellow shower da Piton e é devorado logo em seguida a galera então foge do local e duas coisas acontecem que pra mim não fazem sentido nenhum a primeira é o soldado exibir as suas habilidades de circo de soleil e subir na escada do jeito mais difícil possível e a segunda é o Greg Talarico que já abraça a gata assanhada do Duarte bem na frente do cara que eu já fui cobre mas eu não assumo outra coisa que o grupo podia ter feito era usar o rapel tático pra sair da câmara por cima não se enfiar cada vez mais dentro de um local que eles não conheciam no meio da confusão a gente descobre que não era apenas uma cobra mas sim duas já que a nova no pedaço devora um dos soldados de onde que essa cobra saiu tipo o filme coloca essa parada aí mas não dá qualquer explicação maior não nada a ver irmão Nadia então está temporariamente cega devido ao ácido da cobra que caiu em seus olhos mas Greg diz que ela vai ficar bem vai passar não houve danos permanentes mesmo assim outro figurante dos soldados diz a mesma coisa dois minutos depois dessa cena ela vai ficar boa dá pra ela uma ou duas horas cala a boca eu já entendi cara pra surpresa de todos o comandante russo ainda estava vivo e diz que o único jeito de escapar da base é ir pelos dutos de ar e apenas a Nadia caberia dentro deles o pior de tudo isso é que ela está cega e mesmo assim ela aceita ir no caminhão pegar alguns explosivos pra ajudar o resto do grupo a sair de lá nesse momento os malucos podiam ter amarrado ela numa corda e passar ela pela tubulação depois que ela pegasse a parada na van ela poderia ter amarrado a corda em volta dela e ter dado um sinal com a vibração da corda pedindo pra eles a puxarem de volta mas não os caras cagam pra ela e deixam ela se virar sozinha contra uma piton e além disso a mina ainda está cega por puro protagonismo de roteiro ela consegue se salvar isso aqui está parecendo no filme de Bird Box o grupo então parte em retirada no entanto o comandante russo vira presunto e um dos soldados americanos fica pendurado na passarela que tinha desmoronado o cara é um soldado treinado e fica meia hora tentando subir uma pedra com a ajuda do Dwight 20 anos de curso com essa lerdeza toda o cara é comido e a gente então descobre que Greg Johnny Lawrence tinha a missão de eliminar todas as outras pessoas que poderiam servir de testemunhas ele se livra de um soldado e entra em um fight de coreografia de briga de bar com Dwight olha o soco passando a 5km de distância da cara do maluco enfim a cobra dá um abraço caloroso em Greg Johnny Lawrence e Dwight usando todas as suas habilidades da MLB mete um explosivo goela abaixo da piton dando mais um presunto pra gente ele e Nadia saem do local e dão uma corridinha olímpica porque estilo é realmente o que importa nesse filme enquanto eles dão no pé vários caças bombardeiam a base matando a outra piton o que me leva a questionar o porquê dos caças não fazerem isso antes sendo que eles queriam matar as cobras desde sempre finalmente depois de muita sofrência Nadia e Dwight ficam se olhando de um jeito muito estranho e o diretor faz o corte final como se isso aqui fosse um filme concorrendo pelo prêmio da escola dos diretores retardados eu vou contar pra vocês que eu gostei mais do piton 2 do que o piton 1 mas nem por isso eles são filmes pra você assistir uma segunda vez na verdade tem momentos que você quer arrancar os seus olhos não é surpresa pra ninguém que piton 2 teve avaliações do público e da crítica ainda mais baixas do que o primeiro filme o total de presuntos do longa é de 25 corpos e a minha morte favorita que vai ganhar a medalha de ouro é do cara lá que toma o yellow shower e é devorado pela coga e vocês sabem que o YouTube adora quando vocês comentam então por favor deixa o comentário isso ajuda a impulsionar o vídeo na plataforma se esse vídeo aqui bater mais de 6 mil likes eu prometo que eu vou trazer o crossover entre boa e piton muito em breve no canal porque eu sei que tem muita gente que me pede pra fazer esse filme mas eu tenho uma lista muito grande de como derrotar pra fazer eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu